Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 19 de setembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Deluana. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa pelo Sinal Aberto da Grande Florianópolis ou de Blumenau, ou ainda o nosso canal no YouTube. Lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela Rádio da UDES, da Universidade do Estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, Lages e Joinville. E hoje também aqui com a gente está a deputada Luciane Carminati, que é a coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher, aqui na Assembleia Legislativa, que veio apresentar para a gente os novos dados publicados pelo Observatório sobre violência contra a mulher aqui em Santa Catarina. Deputada, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Conecta. Queria que a senhora falasse, então, qual é a situação atual de Santa Catarina nessa questão da violência contra a mulher. Então, o Observatório da Violência contra a Mulher, que é algo inédito no país, ele tem produzido muitos dados, informações e o mais importante, as informações são todas checadas pelos órgãos oficiais. Então, nós estamos falando aqui de conhecer melhor o perfil, tanto do autor da violência, como também da vítima. Neste caso, nós estamos publicando, divulgando os painéis da violência contra a mulher, que dizem respeito à idade da vítima. Então, nós temos a idade da vítima, que varia no seu conjunto, hegemonicamente, entre 25 aos 49 anos de idade. A idade do autor, também, dos 25 aos 50 anos, então, tem mais ou menos uma mesma faixa de idade. Se havia boletim de ocorrência contra o autor, então, nós temos aí quase 82% não tinha boletim de ocorrência. Então, isso também mostra que nós precisamos agir mais antes do feminicídio e das violências acontecerem. Se o autor está preso ou não, 71% preso, 13,6% suicídio. Se tem antecedentes por violência doméstica, 64% arredondando, não tem antecedentes. Então, nós temos indicadores que detalham melhor qual é o perfil da violência e por que isso é importante para que as pessoas possam compreender. Nós precisamos identificar idade, escolaridade, renda, porque quando a gente cruza essas informações, se o gestor estadual, municipal, conversarem, dialogarem, se houver políticas públicas, a gente consegue agir a partir das informações que temos. Um dado que é muito forte, me chamou bastante a atenção, é o vínculo entre a vítima e o autor. Então, aqui, quando a gente fala de violência doméstica, nós estamos falando da violência que acontece quando deveria existir o amor, porque nós estamos falando de 83,6% que é o autor em relação à sua esposa, ex-esposa, companheira, ex-companheira, namorada ou ex-namorada. Aqui, soma quase 84%. A senhora destacou que esses dados são importantes para a gente conhecer a realidade da questão da violência doméstica no Estado, mas também, principalmente, talvez, pela questão da elaboração de políticas públicas voltadas ao combate e à prevenção dessa questão. Como está essa questão hoje na sua avaliação aqui no Estado, na avaliação do Observatório? Com esses dados, já é possível estabelecer políticas públicas confiáveis que podem, e algumas que já estejam, eventualmente, em prática? Então, veja bem, a Lei Maria da Penha, ela pressupõe que os governos e os poderes e as instituições conversem. Aqui no Estado, nós tivemos muita dificuldade de chegar nesse parâmetro. O Observatório, eu não tenho dúvidas, ele conseguiu essa façanha de colocar todo mundo para conversar, porque nós temos o comitê gestor. Nesse comitê gestor, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado com quatro secretarias, Assistência, Saúde, Segurança e Educação. Nós temos o Tribunal de Justiça, Ministério Público, MP de Contas, nós temos o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, a OAB de Santa Catarina, a Defensoria Pública, a Universidade Federal de Santa Catarina e nós temos o apoio da FECAM. Nós começamos a olhar para a realidade a partir desse comitê. Então, o que esse comitê tem feito? Ele tem se debruçado por fazer esse diagnóstico e a partir disso entender por que é que a mulher não procura ou se procura aonde é que estamos falhando que não chega no tempo mais adequado para evitar o feminicídio, para evitar a lesão corporal, para evitar o estupro, porque nós temos indicadores aqui também de estupros, de lesão corporal, de feminicídio. Então, eu diria que nós estamos fazendo um esforço enorme para, a partir do observatório, não só ser um local de dados, de informações, mas, sobretudo, de provocação para que as políticas públicas sejam efetivadas. E, deputada, só para encerrar, é importante também que as mulheres que estão sofrendo ou se alguém saiba de alguma mulher que está sofrendo, faça a denúncia, procure algum órgão que possa ajudar. Então, tem tantos órgãos, né? Aqui mesmo no observatório nós temos o Disque Denúncia. A Delegacia da Polícia Civil tem uma ligação direta, pode fazer de casa mesmo, onde você estiver. E você tem as DPCAMs. Nós temos muitas entradas. A própria Polícia Militar também é um canal. Mas o que a gente precisa entender? Nem sempre a mulher que está sofrendo violência, ela denuncia, porque ela não vai denunciar se ela não tiver apoio da comunidade, das pessoas próximas e do poder público. Então, essa corrente precisa ser fortalecida. Ok, deputada Luciane Carminati. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Conecta. Deputada Luciane Carminati, que é a coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, aqui na Assembleia Legislativa. E na manhã de hoje a gente teve reunião também da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Parlamento com a análise e a aprovação de alguns projetos de lei, inclusive um deles que busca permitir que o município auxilie outros municípios com mais facilidade em casos de desastres naturais, né Marcelo? É algo que já acontece na prática, mas esse projeto do deputado, na realidade do suplente deputado Jerry Consul, que esteve aqui na Assembleia por 60 dias, apresentou esse projeto, tem como objetivo oficializar esse apoio que existe entre os municípios quando acontece, por exemplo, uma catástrofe climática e o município é muito destruído, seja por enchente, por vento, por qualquer outro tipo de intempérie, e aí fica em condições impossíveis de ser atendido. Para isso, os municípios vizinhos ou mesmo municípios de outras regiões podem emprestar máquinas, emprestar servidores. É um projeto que começou agora na Comissão de Constituição e Justiça e tem mais duas comissões ainda para passar antes de vir para a plenária. O relator Marcelo falou que foi o deputado Camilo Martins, o relator desse projeto, e ele conversou com a nossa reportagem falando um pouco mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. Os municípios catarinenses poderão fazer cooperação entre eles para auxílio em catástrofes. Isso é uma ajuda que qualquer município poderá fazer a outro, principalmente naquele momento mais difícil, ajudando as pessoas. É isso que esse projeto vem, que os entes públicos possam se ajudar mutuamente e, infelizmente, temos que ter uma lei para que isso aconteça, sob pena de qualquer prefeito responder por isso, porque estará muitas vezes colocando recursos do seu município em outro município, mas num momento de catástrofe e ser de suma importância. Por isso, é a aprovação desse projeto. Ainda durante a reunião de hoje de manhã da Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado um projeto de autoria do deputado Jair Mioto, que teve como relator o deputado Sérgio Guimarães, que pretende reduzir o número de registros de nascimentos aqui em Santa Catarina sem o registro do nome do pai. A gente também conversou com o relator dessa iniciativa, que falou um pouco mais sobre esse projeto de lei que está tramitando aqui no Parlamento. Acompanhe. É um projeto muito importante, tendo em vista que vai passar agora pelos outros trâmites da casa e, se for aprovado no plenário, vai dar mais dignidade, mais segurança para a mulher. Por quê? A mulher vai poder, vai ter o neném e vai poder informar a Defensoria Pública dos dados do suposto pai. Simplesmente sumiram, não assumem as suas responsabilidades. Então, o projeto de lei do deputado Jair Mioto é justamente para isso, para dar segurança e dignidade para a mulher. Quando eu falo segurança, o que é? Até financeira, para possível pensão e etc. Por isso que eu fui o relator e votei pela admissibilidade do projeto. A gente segue acompanhando, então, a tramitação desses projetos aqui na Assembleia Legislativa. E a gente viu que, ao longo dos últimos dias, foram sancionados pelo governo do Estado alguns projetos de lei aprovados aqui no Parlamento, ou seja, agora já estão em vigor, já foram transformados em lei. E um deles é aquele projeto que atesta que os laudos para deficiência permanente passam a ter prazo de validade indeterminado. Um projeto que foi elaborado por quatro deputados aqui da casa e que faz com que a pessoa que tem uma deficiência permanente, ela não precise renovar todo ano o laudo médico como era exigido até então. Uma pessoa, por exemplo, que tem nanismo, ela vai permanecer nessa condição pelo resto da sua vida. E aí, no caso, ela não precisa renovar todo ano o laudo para afirmar que ela tem essa condição de nanismo. Nós tivemos também outras duas leis aprovadas, sancionadas, melhor dizendo. Uma que trata da questão da Semana Estadual de Identificação e Conscientização da Dislexia, que vai ser celebrada entre 3 e 10 de dezembro anualmente. E uma outra lei que proíbe a divulgação em redes sociais para fins de entretenimento de imagens e áudios que contenham atos de agressão, abuso, crueldade, abandono ou castigo a animais. Isso, Marcelo. Como a gente falou, essas leis, projetos de lei foram sancionados pelo governo, ou seja, já estão em vigor, foram transformados em lei. Mais informações estão nas redes sociais da Assembleia Legislativa e também na nossa agência de notícias com informações mais detalhadas sobre os números dos projetos de lei. Você pode acessar e ter mais detalhes sobre cada uma dessas novas legislações que já estão em vigor aqui em Santa Catarina. Agora a gente fala um pouquinho sobre as redes sociais aqui do Parlamento. Nosso colega Rony Ramos já está aqui com a gente. Boa tarde, Rony. Tudo bom? Olá, Delu. Olá, Marcelo. Olá, você que nos acompanha. Hoje o nosso destaque do deputado na rede é com a deputada Ana Campagnolo que fez um post no Instagram falando de um projeto de lei de autoria dela que avançou na CCJ que trata da escolha dos pais que os filhos possam ou não participar de atividades de gênero nas escolas privadas e estaduais aqui em Santa Catarina. A deputada explica um pouco do teor do projeto e se você quiser saber mais é só acessar o arroba anacampagnolo. O Marcelo estava falando de leis e um dos nossos destaques também é uma lei aprovada algumas semanas atrás que trata da Marcha para Jesus, um evento que acontece há mais de 20 anos no Brasil que agora é patrimônio cultural e material aqui de Santa Catarina, uma lei aprovada na Assembleia Legislativa. É só acessar lá o nosso Instagram, o arroba Assembleia SC para saber detalhes sobre esse projeto, sobre essa lei aprovada e também todos que tramitam aqui na Assembleia. Ok, Rony, muito obrigada trazendo as informações aí das redes sociais da Assembleia Legislativa e também dos deputados aqui do Parlamento catarinense. E hoje pela manhã a gente teve reunião da Comissão de Legislação Participativa quando os deputados aprovaram uma resolução que busca facilitar a participação da sociedade civil no encaminhamento, na elaboração de leis aqui no Parlamento, Marcelo. A Comissão de Legislação Participativa tem como atribuições, uma das principais, receber projetos de lei que são, que vêm de iniciativa popular via, por exemplo, associações de classe, entidades da sociedade civil, sindicatos, à exceção de partidos políticos. Esses órgãos, essas instituições que eu acabei de falar, podem apresentar projetos de lei e geralmente eles chegam pela Comissão de Legislação. E foi aprovado hoje a proposta de um regulamento interno com o objetivo também de incentivar uma maior produção, uma maior apresentação de projetos de lei por parte dessas instituições, dessas entidades, para justamente fazer jus ao trabalho da Comissão de Legislação Participativa. A gente acompanhou essa reunião e conversamos com o presidente dessa Comissão de Legislação Participativa, deputado Mário Mota, que falou um pouco mais sobre a aprovação dessa resolução. Acompanhe. A Comissão de Legislação Participativa abre uma porta da Assembleia para a sociedade civil. Qualquer instituição constituída, com diretoria, com registro da ata de posse no cartório, qualquer sindicato, enfim, qualquer entidade representativa da sociedade civil pode ingressar com um projeto de lei que for do interesse da sua sociedade, da sua instituição, aqui na Assembleia Legislativa. As informações completas sobre essa reunião realizada na manhã de hoje também já estão na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. E hoje é dia de sessão ordinária aqui no Parlamento catarinense, com transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Siga a Assembleia nas redes sociais, arroba Assembleia SC. Uma boa tarde para todos.